Meu nome é Eduardo Kipfej, eu tenho 19 anos, sou de Santa Catarina e participei na WorldSkills na modalidade de torneira SMC, onde eu obtive a medalha de prata. Eu iniciei os treinamentos em 2013, para a etapa estadual lá de Santa Catarina, consegui a medalha de prata e depois, devido a um projeto atual, eu fui credenciado a participar da etapa nacional em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte eu consegui a medalha de ouro, onde então com essa medalha eu me credenciei a participar da WorldSkills. Na WorldSkills, a minha prova era dividida em 5 dias, 2 dias de orientação e 3 dias de prova valendo a comparação mesmo. Nesses 2 dias de orientação eu tive um pouco de nervosismo, por conhecer o ambiente, que era um lugar diferente, vários competidores de cada país, mas depois do primeiro dia de prova, eu já estava tudo mais tranquilo, eu consegui fazer todas as atividades. O balanço da competição foi uma experiência muito boa, consegui conversar com outras pessoas do meu país, trocar experiências, fazer novas amizades, ficou um evento muito grande e muito gratificante ter participado.